Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval E toda a paixão recomeça Ela é bonita, é demais Não há um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança, dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça Eu quero tanto lhe ver chegar Eu quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza É que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita, é demais Obrigado.